Fala pessoal, aqui é o Edu e antes de assistir o vídeo já deixa aquele like e vai se inscrevendo no canal. Bom galera, o seguinte, H1Z1 saiu aí para PS4 e todos sabemos que o game está passando por bastante dificuldade. Problema de login, problema de compras na loja, de formar squad e a galera entrar em lobbies diferentes. Bom, resumindo, são vários problemas e a The Break aí, que é a produtora do game, se pronunciou e eu vou comentar aqui sobre algumas coisas que ela diz. Lembrando também que o que lançou foi a fase beta, não é o jogo final. A empresa já disse que quer lançar ele até o final do ano, tá bom? Bom, primeiramente vamos falar de números, né? A produtora diz que estão batendo um pico de 200 mil jogadores em simultâneo. Isso foi uma surpresa aí para a The Break e eles ficaram muito contentes pelo sucesso do game na estreia. Que já estão aí com novos servidores instalados e aos poucos os problemas de login estão se resolvendo. Bom, ontem teve uma atualização e depois disso aí eu já senti melhoras. Alguns colegas inscritos aqui já comentaram que está mais tranquilo para você poder entrar no jogo. Ainda dá erro algumas vezes, mas já está melhor de jogar. Então vamos esperar que tudo se resolva. Sobre as compras realizadas tipo caixa ou então algum pacote de pré-venda que não está aparecendo no game, ela disse que você pode tentar reiniciar seu PS4 e fazer login novamente no jogo. Aos poucos eles estão resolvendo e tudo vai aparecer com atualizações, tá? No meu caso aqui já apareceu. Eu tenho a Plus e lá na PSN você pode estar baixando aí um pacote exclusivo para quem tem Plus, tá? Bem bacana. Eu deixo até a dica aí para vocês. Entrem na PSN e vai lá em H1Z1. Lá tem um pacote que você baixa para quem tem Plus, tá? Vale muito a pena. O meu já apareceu depois que eu dei um reset no game. Quanto à partida de Fives que você junta a sua equipe e um cai em um lobby, o outro cai em um lobby diferente, eles disseram que estão trabalhando duro para poder resolver. Que logo terá atualização e você vai conseguir juntar a sua equipe aí naturalmente, tá? Muitos inscritos perguntaram se H1Z1 vai chegar para a Xbox também. Eu vou falar exatamente o que a empresa disse, tá? São as palavras dela. No momento estamos focados no PS4 com certeza. Assim que chegarmos lá e ficarmos felizes com o que está acontecendo, estamos totalmente abertos para explorar outras plataformas e o que as outras plataformas têm a oferecer. Resumindo, sim, ele pode chegar, tá? Se o game continuar fazendo sucesso e a oferta for boa, eles vão se investir em outras plataformas. Inclusive investir em mobile, no caso para celular também. Quanto ao erro de tela que fica aquela borda preta dos lados, alguns inscritos relataram aqui nos comentários que conseguiram resolver indo nas configurações do PS4 e ajustando a tela por lá. Então não custa nada você tentar também para ver se consegue resolver. Eu sei que mesmo com tantos erros, o game foi um sucesso e a empresa parece estar empenhada a tentar resolver e fazer dele um grande game nos consoles. Eu mesmo estou jogando bastante e logo que resolverem alguns erros, eu voltarei com as lives aqui no canal e postarei gameplays também jogando com o meu clão, então jogando com inscritos, tá bom? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Um abraço. Fui! Um abraço.